Música 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 Outra ideia é que, se você chegar a 500 pontos agora, você pode chegar a Jairon. Ok, 500 pontos como chegar a você chegar? Por exemplo, a direct sponsor, apenas a direct sponsor, é que um pão é 0.5 pontos. Então, você tem 500 pontos, então você pode chegar a Jairon. Você pode chegar a Jairon. Não é a direct sponsor, não é? Não é a direct sponsor. Então, é isso. Nós, hoje em dia, no dia em dia, eu falo em inglês. Eu falo em inglês. Então, eu vou apresentar o dia em dia. O dia em dia, o dia em dia. Ele é a Universidade de Jairon. Ele é uma universidade. é uma universidade muito conhecida. É uma universidade em inglês. Não é o ano mais sui em inglês. Não sei se você entender, ou não é que eles sabem. Ou talvez, nós e sindiáporas não sei. Então ele é um trabalho na saúde e ciência de alimentação e ciência. Então ele é estudado essas coisas, estudar油, carnava e aminoácidos. Então, a lei é da Anang, então ele é um tratamento. Então ele é um tratamento particular de alimentação. O que é o tipo de alimentação? O que é o tipo de alimentação? Mães Angu, a todos um abraço, obrigado. 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 XN Ok, Sit well indeed. Rekey? Ask uns, welcome back to school. My name is нар mislekiego. They say on my measure. Ok? E aí? E aí? E aí? Essa é a minha pesquisa sem. Eu estudiante da biologia, química, química, as ebta. E fizemos tanto! E mimversei, apreciando um tempo. E aí? Esse é o meu conhecimento de ações. E aí? E aí, a minha future, eu ainda aprendi com a pesquisa e natural. E ainda aprendi com o que há de que merciante, E é um dos dois técnicos de saúde. Em seguem, a gente tem que compartilhar o terceiro de desempenho. A gente tem que compartilhar com quem sabe o terceiro de desempenho. O que é que a gente tem que tomar um trabalho de desempenho e não se sentir mais acionado. Eles não entendem o que é. Então, a gente tem que decidir a fazer justamente. e isso vai se basicamente cria Ok? Se basicamente cria cria, depois vamos entrar na 3ª da ingiatura E o que não é nada? Ok? Aqui Eu vou te dar uma coisa A partir de a vez, eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar um bom E agora eu vou te dar um bom Eu vou te dar um bom Eu vou te dar um bom É uma coisa? E é uma coisa que eu vou te dar um bom Tem no exige. Eijo branco, Eijon. Eijon, Suci, Eijon, Eijon. Eijon, O que, O que? Eijon, Que toda é a gordura, Se você não vai ficar assim, como você não vai ficar frio. Cofished emoccupantes, né? O que é a importância, e o micro rabo é a musculação. O papelão, ou seja, a máquina de oxigênio que você precisa. O papelão retrói. O papelão retratante. O papelão que você fala de química. Vamos ver nolection. O papelão retrói para lancer. Em uma coisa, que o sabor é um pouco mais de um pouco, que o sabor que você não tem um pouco mais saudável, mas se você não é tão melhor, para não te usar um pouco mais fácil para você? Não precisa ter muito caras, não precisa de um pouco menos de um pouco letra tomar muito... não tem algo que tem que fazer de tudo tipo de doença, isso que pode ter muito menos. Faça um dos cidadãos e paci originated em um dos cidadãos e paciônus, isso é uma dos cidadãos. Olha só, o patientão, quando você não está um caso, tem um dos cidadãos e paciônus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar que não tem mais descoberto. Eles ainda estão fazendo as coisas que nós temos. Eles também estão fazendo as coisas que nós temos. Ok? Mas se você tiver muito tempo, vai causar cada tipo de problemas de doenças. Ok? Aqui, vamos lá. Você pode falar sobre o que é o que é o que é o que é? Tem gente? Tem gente? Muita gente fala que o fracassi é ruim, não é? E não é que não é supermercado em casa. Os fracassi são diferentes. Mas, como não podemos usar? Vamos ver a ver. A硬加 de fracassi é um tipo de fracassi. É um tipo de fracassi. Mas o fracassi é um tipo de fracassi. Por isso assim, o rio vai ter fio de frio, vai ter que mal? O rio vai ter que se desfio de frio? O rio vai ter que mal? 1 dia? O que? O rio vai ter que mal, vai ter que mal. É igual a forma de lo que eu vou ter. O rio vai ter que mal 3 meninos. Isso vai ter que mal. Então, vamos lá em supermercado, E a gente vai dar para nós, porque isso é chamado de como se diz limbo de limbo de quer dizer que nós vamos usar manurol, frio de vacância para nós para nós e-multi-v 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 esse tipo de não pode usar se não se você se você Se você quiser se você quiser se você quiser. Ok? Você tem certeza? E aí, se vocês não entendem que isso é o que você quer dizer, o que você quer dizer é o que é o que é o que é o que é. O que é isso é o que é o que é o que é. Então, você vai saber que o que é o que é o que é o que é. E aí, eu vou te dar uma vez para vocês. Então, a gente tem que procurá-lo, a gente tem que procurá-lo, a gente tem que procurá-lo, procurá-lo, só tem que procurá-lo. Ok? O primeiro é o mechang-lo, o segundo é o mechang-lo, o que é assim? O mechang-lo, ele é muito forte, ele pode cair-lo 400V ele não vai ser destruído, então, porque eu diria que se você quer fazer, como vocês estão fazendo, eu já vou comer para comer muito menos, o mechang-lo, vai ser muito bom! Ok? Você tem 2 tipos de gente, o que é um tipo de consumo, e um tipo de consumo é um tipo de consumo, ok? Então podemos ver o que é isso. É um tipo de consumo, ele não consegue fazer com um tempo, ele não é um tipo de consumo, ele não tem mais tempo, e autches mais simples é um bom importe porque que você já trabalha não funciona para ser humilhante do que você não tem nada o tipo de atóxion é que você deseja comer com que carne de ataxion com que você pode pagar e fazer uma coisa que este tipo de atoxion não nos vamos ver a quantos mos precisávamos e não temos por isso É bom, mas nós vamosледhar também, nós vamos até mesmo para produzirmos a falta de célula, então nós não precisamos de cháopres. A gente precisa de cháopres sábado, A quíce a melhor da célula natal, e a melhor da célula natal, que temos de cháopres. É assim que eu vou pedir para a gente beber, o ícânio do húbado, como se é preciso de cháopres? O ícânio é preciso de cháopres, mas a isso não é só para fazer. este é o 说 o o tinctico e non o tinctico o tema oMega 3 oMega 6 o Tinctico OMega 3 o Are seus organizados os outros Olha a o Mega 3 o leí o Leva o Leva O Leva e Leva e Leva o Leva ALA, é a source de nutrientes. Ok? Então vamos ver! Se você já ouviu, eu vou descoberar mais um pouco. O que é que é um graso? Eles dizem que eu tenho cuidado e não quiser mais trabalho. Más bem simples é a vítas bem-vada de açúcar. Como é o uso de açúcar, b�alhiva, tibia. O uso de açúcar também. Ou seja, você está no uso de açúcar para maná de açúcar. E esse é o que é isso. Mediante, pericações ou o de carbono. Ok. O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O. O. Eta a águil. O. O. Simão. Eu vou te contar com o que os outros. Poxo e o que eles são. Olha, ó. Vou te contar com o que é preciso da informação. Não há algum tipo de diferença Omega-3 Omega-3 tem todo tipo de funcionalidade Mas vocês não precisam filmar Porque não tem muita coisa Olha, tem como esse tipo de funcionalidade Tem como esse tipo de funcionalidade Então, vamos para mais profundo Vamos entender Omega-3 tem ALA EPA e DHA Omega-3 tem ALA EPEX é a pedro� de funcionalidade DHA né É a pedro, 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 pedro e pedro A pedro clav E aí E aí E aí Eu sei, que existe Porém, eu não pedei vocês a comunhá-los. Então, a comunhá-los com o margem Nord. Eu sei que até o margem doumptação de hoje. Em conta de hoje do mundo que aconteceu. Um reciclizador na água que leva no caridade, como acontece. Ou seja, os shoprins no país passam-lo por isso. Assim, o agir que o margem do mundo tem o margem. Então, eu não recomendo vocês com os ingredientes O que é importante é que você não vai ter vitamina A e vitamina E Não tem esse tipo de ingredientes E na internet, você irá em farmácia e irá 1,000mg DHA e EPA é muito menos 10mg ou 100mg é menos 10mg Se você comprar 1% de 100%, por que chegar em 800% ou menos, essa é a maioridade de terrestre de 1.5. Então é uma série nesta que o realiza os Estados Unidos. É uma série nesta que o realiza a realiza os Estados Unidos, o realiza os Estados Unidos do mundo e o realiza. E não é um livro, não é um alimento, Omega-3 Isso é para todos vocês. Bem, aqui eu vou te ensinar o que você pode escolher o que você pode escolher e o que você pode fazer. Veja que você tem um pouco de água. Você tem ouvido o Ír加果油? Tem. Tem. Ok. Vocês têm ouvido? Ok. Ok, aqui, o que você tem com a área de abril? Meio de abril, eu vou me ajudar a ser. Então, o que você tem com a flácta de abril? A água e abril? Eu já tenho com a gente, agora eu quero falar aquelas mais importantes. A última coisa, o que você tem com a flácta de abril? Então, agora eu vou falar a 4 papel da abril, O que você tem com a flácta de abril, Flaxseed, Olimpo, O que você tem com a flácta de abril, Ok? O que você tem com a flácta de abril. Vamos ver a Total Saturated Fatty Acid 92.1 E é que 92.1% é um pouco de carbono 92.1% Lembre-se que é o problema É o problema Vocês não acham que pode comprar O problema é que pode ser um pouco de carbono Um pouco de carbono O problema é que não pode ser um pouco de carbono Por que? A gente ainda escolheu coconut oil Por que escolheu coconut oil Porque nós vamos comer uma coisa que se chama Polyphenol Tem alguém ouvido? Em inglês é o Plofen Polyphenol tem o que funcione? Você pode ver? Vou mostrar uma coisa aqui Eu vou mostrar um pouco Esse é o nosso sangue Ok? Esse é o nosso sangue E aí, nós vamos comer com o sangue Por exemplo, vem entrena em que tem um sangue É composto de pão��� Tanto falta, há 2olog必要ios E o e o não é непΩ For menos, é LTE E возм trabalho aoー ser de LAT Quando você usa a BAira, lembre-se está à partir ele é o sem poder SPO E aí, fase mais rápido e곤 mais, e é muita porrada e também foi mais побeso Por que generou decepção em alemã Você gosta de dictá Haben Ok, mais maisatede em voar E vem vezes mais E o! E Maple é o dia profério E o que fará é fazer? É isso que éognir o sorba O sorba é uma varianteBVM O sorba, Zero Então, você pode ser EVA EVA é só que você usa Não é só que você usa Pode ser? Não tem mais de forma Mas tem mais de forma Se você não tem mais de forma Se você não tem mais de forma Você pode escolher o chocolate O chocolate é igual O chocolate é igual O chocolate é igual Vamos lá, o segundo É o flaxseed seca Flaxseed seca No tempo, já teve Tão é de forma Omega 3D é igual que 56.8 Omega 6 é 16.1 Agora, você pode ver e os superiores de gal Excellence x chegando 全部 conforme song queMegas 3 e 6 se enquanto você fica com uma quantidade então ali pode ser um bom se você percuta OMEGA 3 OMEGA 3 do quattro no mais nem seus corpos Outropo Ops fle fuel No. Vamos usar o dano AWS Por isso, porque ele tem vitamina E E não é tão fácil de errar, ele é mais firme Esse é o seu tipo de fracic oil, e o seu tipo de fracic oil E aí, vamos ver a olive oil Olive oil, ele é muito alto, ele é muito alto em ômega-9 Você já disse, ômega-9 é o seu corpo, mas não precisamos Não precisamos E aí, vamos ver o ômega-3 é 0.8 E eles vão ver se você puja pueda comer ovo, então d Lower oil E aí, o e D.A. é de che complicado O y, o e e a, não sei, ó. Gente, a raizinho é os Alexo Isso é ALA, o Distance Se você comer EVA ou DHA, se você comer a energia e o O, vai ser possível à vida Ou você pode comer alguma, você não precisa Ok? Isso é para você ter o qual o dinheiro, seu sistema para a forma Isso é a uma equipe bem diferente Ok? Vamos ver a próxima Ok, seu corpo se preparado para ser o que se preparado Vamos ver Ok, essa é a forma de ver a ver Vamos ver a ver �� where are you? O mega 6. Omega 6 2 grauza Que não bagueira 1 grauza 2 grauza Ok? First step, é o que 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 é? Quando você ter病, alguém diz que você tem gale a gale a galecer? Não. Por isso quanto é... Falei, dizer que é o que é o que é o que é o que é, o que é o que é o que é, não é que é o que é o que é bom. Quando estima dióxica, primeiro, é uma intensão de galecer, segundo, é que não é que é o que é o que fica. Ok? E tem o que é o que é o que é que é o que é o que é. Por isso como você tem que ver no rio? Se não tem um olá, não tem um olá, não tem um olá? Tem um olá, um olá, um olá. Tem um olá um olá? Tem um olá, tem um olá. O país não tem um olá. E aí, o segundo ponto, você vai fazer um olá, um olá de um olá? Ok, isso é assim. Você está usando esse olá. Em verdadeiramente, de uma olácia, por isso que você está fazendo o olá, sua olácia vai ser mais alto. Se você está usando o álcool. O que é o seu? Me vai falar com vocês. Ok. Então, como faz o seu gosto, o seu tipo, ele já não funciona. Então, quando perceive a gente que tem alguns tipos, comer quality, comer com sapo. Porque beber muitos sep charteus são mais gostos. Mas, para fazer todo o seu que é? Isso é uma variação mais grande. Um, mas, separei não é adiante. Um segundo de seu tipo, é o seu tipo. É o seu tipo. Devemos a fazer todos. Separei dono que o seu tipo de coisa muito importante é só? É só. É só. É só morrer. Por isso que nós nos Estados Unidos temos mais um pouco de açúcar, por isso que os Estados Unidos comparam? Os Estados Unidos no mundo é o que o país está comparando, no mundo está comparando com o açúcar, o açúcar e o açúcar. É isso que é um problema. Para que eles não conseguem mais de açúcar. Isso é um problema. 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 Não é um problema. Então eu vou pegar a sua vida. Ok? Ok? E com a bem-vinda, para mudar de comida francesa Ok? Para quem não está sempre com essa coisa. Ok? Nós estudamos muito mais de undômodal-6. Um tempo da verdadeira, Omega-3 e oumega-6 se você não chegará com um 알-1, primeiro dia, também consiste em segurança. Os notificações. Por isso, os comerciais eu não vou trazer. Todos os comerciais. Ok? É o mais sobre o momento que está dizendo. E, mas aí, oso humanos, winter cada dia de 1,0.30m. Vamos dizer como se é um rapido. Um homem de um homem pode matar 4 pessoas, mas um homem de um homem de um homem com o homem por 커�ferência, mas se uma mulher de um homem com 30 e 40, ele não é um trabalho? de um homem caído, é um homem que jude de um homem. Ok? Ainda mais proibição, porque no homem tem muita gente, quando ela pergunta de um homem, Omega 3 e omega 6 Omega-6 Mas agora quem tem muito Não há mensen assim a comer muito? Vocês têm t醜sia A maioria disso O homem é meu ser humano A segunda forma é o sinal O homem é o sinal O homem é o sinal O homem é o sinal Agora há algum pouco Não há algum tempo uma coisa é a a omega 6 A OMEGA 6 Tem um pouco de conhecimento, se você pode te dar. Se você não se pergunta, se você não se pergunta. A outra coisa é a LA OMEGA 6 A outra coisa é a GLA OMEGA 6 A outra coisa é a GLA OMEGA 6 A 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 OMEGA 6 E se você está em cima, ela vai deixar essa coisa, e isso é porque, o menos, embeca é esse. A, é, é, não é demais. Ok? E as suas suas cores também. E as suas cores também. Mas, as suas cores, ela vai ser esse. A sua cores, ela vai ver com a carne que é esse, já está em que não é esse. Não é mais o que é. quando a grita é melhor que trabalha Então, é um problema que alguém conhece Como se torna a grita? O que? L-O-A é Ribeu Para proteger a grita-l Eろante ajuda a grita-l Para proteger a grita-l Para proteger o agrar Para proteger a grita-l Para proteger a grita-l E-l-A pode compartilhar com osmega-3 E-l-A é a grita-l Eu acho que é um grande Aqui Esse aqui, eu vou colocar aqui Ah, pode fazer Ok! Vamos lá! Eu já disseMis, a gente tem um que o que você quer colocar E aí, O que o que você quer colocar? O que você quer colocar? Mas, você quer ir pra você fazer uma gordura de gordura Ok? Então, vamos para aumentar o gordura de gordura Você precisa comer no gordura Então, aqui é o ômega 3, esse é o ômega 3 é usar para sair disso, é o seu valor. Aqui vamos fazer uma testa para ver como é que a gente se 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 pegue. Aqui, eu vou dar uma vez de 2ml de água. Ais por isso que eu não me準備i. Abrecada em uma coragem em uma coragem de trânsito, em uma coragem de trânsito, em uma coragem de trânsito. E é um corpo que a coragem não pode passar, mas ele não tem mais para carreira. Se ele não tem um corpo, ele não tem mais para carreira. Ele não tem mais para carreira. Então, a gente vai conhecer a saúde, que é uma doença que não é muito importante. Esse é o que é o que acontece com muitas doenças. Então, eu só posso falar sobre isso. Vocês podem ir para a U.S.A.N.A. Ou seja, o nosso trabalho é a U.S.A.N.A. Vocês vão ir para a U.S.A.N.A. Eles vão encontrar muitas doenças de saúde. Sejam bem, é que são as doenças de saúde. Sejam bem, sejam bem, sejam bem. Sejam bem, sejam bem, sejam bem. Sejam bem, sejam bem, a gente vai comer um pouco. para o que é um problema. O que é uma coisa? O que é o que é? Um problema. O que é um problema? Mambo de vermelho. Warrnup. Estão a flaxseed. Mas não é muito importante. Mas não é muito importante. Sem os apais de vermelho. Ou você quer comprar um bom de vermelho. e lá vem. É óboda ele tem ação de flaxse, tanto é a gente de energia. A flaxse é uma coisa desmé�idade. Vamos lá. Vamos lá. Para entender o flaxse didante, para entender bem. Tem um pouco de flaxse. Isso significa o flaxse nos nossos cérebros, comportamento físico, e também significa o flaxse do corpo. O помогimento de limão é uma dor dos por química, O nosso corpo é para sermosmos de oxígenas, E ele encoding o química é para tudo isso, Porque você precisa de cênça, investir em um banho e usar uma lua de flútecha, E um café, Neste colas, O seu café pode ser usado, Esse é o liquidificador que produzimos, E o uso de um grandeuchinho, E a mais importante no final é O que é o que? Lame o carnalho em chegar rápido, E o FII é o FII é o FII é o FII. O FII é o FII. Vamos usar oxigênio, o fio vai ser o fio. Se o FII é o FII é o FII. Se a fazer o FII é o FII. FII é o FII. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ok, a necessidade do Adjunto STF tem que tem bom e que tem bom Se não é melhor que o seu corpo faça, ele vai ser bem脆. E essas coisas é praticamente tudo que é destruído. Ele não pode ser funcione! E quando esse tipo de forma, no caso de um corpo faça, só 48 minutos, ele vai ser um tipo de ação de um corpo lente. O seu corpo era um tipo de isso. Temos que não sei se descobrir quando quando o corpo não era tão tão leve. Por isso, ação de um corpo é muito diferente. Ação de um corpo é muito legal. nós podemos fazer os 3 de base de base de comidaảo Outra, omega 3. pode ajudar a limpar ajação e reduzir os presidentes em relação a simula, que eu conheço o amigo em mim, tem 100% de base 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 de base. Você vai ver a causa de base de base de base de base de base. Tão serucidos com dois? Um é um aspecto, Um é um aspecto, umico a obstacle Um for dois anos. Um dos Kais podem ter atrusões Ou mesmo que pessoas podem ter demano É um aspecto do estado Mas um tipo de cair científico é um ahumado Não podemos dizer que é muito bom, é que é bom. E aí, para os outros tipos de vitaminais, não se esqueça de alimentos. Não se esqueça de alimentos. Não se esqueça de alimentos. O que é o que é muito bom. O que é muito bom. E, eu vou te dizer, muitos de vitaminais não são mais importantes. Não é porque é muito bom. é o ói não é um monte de descobertura mas também é um pouco ásão que beginia com o tempo que é o que vai ser gata é o que é preciso fazer que quem não quiser não existe o tipo de descobertura que não existe aqui mas não existe o tipo de descobertura descobertura o tipo de descobertura não existe o tipo de descobertura você vê o tipo de descobertura ele é só para descobertura o que é mais importante? O coronavírus é o qu unterschiedING. O coronavírus existe cinco aspectos que são. O coronavírus é o coronavírus. O coronavírus very simple. O coronavírus é o coronavírus. O coronavírus é o coronavírus. O coronavírus é o coronavírus. Dizem que são Buenos dias. E é a palavra que está importante. Porque você não temem a comida. Ok? Para vocês, vamos ver um vídeo para vocês. É uma coisa que éSE NATO DE ABO. Não tem argumento de resposta, vamos lá. Ok? Okay. Os tais. Foram um ato. Os tais. Isso é muito Kentucky. Isso é muito importante. E eles podem vir aqui Você sabe como ele é era assim? É não quando ele dá um tempo, por que ele vinha? Ele dá pra gente sozinha Mas você não pode chegar lá, ele não tem um tempo Mas ele é bom quando ele vier com as coisasلas Ele tem um jeito de tudo É tão simples Qual é a certa questão? e quando você tem um vínculo você tem um vínculo e quando você tem um vínculo mas eu queria dizer você seria muito mais uma pessoa ok, você tem um vínculo e você também não tem uma coisa assim azul, azul, azul azul, azul é um vínculo já vem de gente é um vínculo é um vínculo Vocês não podem se apresentar. A única forma é que vocês não se apresentam em casa, porque tem mais de dificuldade. Então, vocês podem se apresentar a bães, vocês vão se apresentar, vocês vão se apresentar e tudo bem confortável. É um livro de arte. Pode? É um livro de arte. 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 não temos nada, não temos nada, mas não temos nada. São pessoas estrangeiras? pessoas estão muito bem assustadas, muita gente está está gastando, Tanto demanço vamos mesmo, somos de alguém, realmente podemos ajudar a elemparê-lo. Vamos ajudar a liderar como as todas as pessoas de uma asciadas, Você sabe que as pessoas não estão a fazer, não é um poder mais ou menos, Então ele só ele só é uma coisa que eu estou falando Então ele só tem que ser usado Esse é o importante Então eu vou ter esse próximo Uma coisa que eu vou dizer É que tem que ser tão irritado Não se esqueça Ok? C.H.S.S.S.E. Ok? Por isso, o sangro é muito細. Nós sabemos que o sangro é o sangro e o sangro. Ok? Vamos dizer que o sangro é o sangro. Ok? Porque o sangro é o sangro. Vamos ver com o sangro e o sangro. O sangro é o sangro. O sangro é o sangro. Até a least, não é o sangro e o sangro e até se adivina o sangro. Ok? additions셔�ง frimasso algum tipo de agua. Ok? Está Confian sought excess растimento. O sangro éappa no sangro. Ok? Não, isso é a informação, não pode ser levada Não, isso é o mesmo para mim Bem, vamos ver como esse é o meu sexo Esse é o seu sexo Esse é o seu sexo Esse é o seu sexo Essa é a juris que estou a gente Aqui temos a mão da cadeira Então, quando quando você tem uma mão da cadeira Isso é o seu sexo Isso é o seu se a consequência Ele tem que ser chamada da cadeira Indo ao lado, é vai a united bem, porque quando você tiver uma visão totalmente na proposta , isso significaね Não é diferente bomаемся na dieta Mas tem 97% para a boa noite com cuidado Mas na hora depois de beber nada na hora, mas você não tem mais suficiente dinheiro houver, não tem mais tempo Mas a gente precisa ter o gelo, mas se você não tem 120 gatos de gaminas também, você usa um pouco de gaminas Quando você leva um pouco de gaminas na hora, não leva de gaminas E de câncer crianças não são mais melhores Tem两 corra, e.g.a. Teste tipo de gaminas, seu corpo vai ser condido Teste tipo de gaminas, é que você precisa fazer tipo de gaminas que você fazète, a mania não ter o seu corpo, e a mãe não ter isso, a mãe não ter o seu corpo, a mãe não ter o seu corpo, ele terá um vírus e morrer, e se morrer, e a cura de caracol. Isso é muito importante, e a cura de caracol. E a cura de caracol. Agora eu vou mencionar o seu corpo com o seu corpo e cura. Como vai acontecer? Vamos ver. Deixa eu ver se eu vou fazer. Como eu falei, a melhor mistura é só... A melhor mistura é só... A melhor mistura é só... Porque se você usar o mistura, vai ter uma mistura. Que é o mistura... A mistura, A mistura, A mistura, Não, não. Você não sabe o conhecimento, não tem nada. Só que você conhece o é um corpo de Sinal? O corpo de Sinal é um corpo de Sinal, Chore em 2006, de Sinal é cada vez mais um nome. Só o corpo de Sinal é um corpo de Sinal. O corpo de Sinal é um corpo de Sinal. E é um corpo de Sinal é um corpo de Sinal. Por aí, anos atrás de Sinal, Então, de repente vai ser causa da mesma coisa se você não pode usar o tipo de coisa Então, não só precisa usar de água, a gente tem que precisar usar as das ingredientes para usar o tipo de água, e, de repente, não precisa usar o tipo de água E a chance de usar o tipo de água vai ser o tipo de água ou seja, se você tiver os resultados que você tiver que usar o omeca-6 Ok? Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos falar mais um pouco mais de novo. Ok, vamos lá. Cante líquido. Cante líquido, tem 3 tipos de líquido. 1. Você tem um frio. Você tem um frio, você tem um frio. você tem um frio, você tem uma loja adal… Você pode pegar ceboid pois vai trazer um frio Здесь é um frio. Isso é muito forte, não representa um frio, listed no frio� alexa. Desde guardias interesse. Vocêõuda vina o espércie de Nelson, você pode usar a们 já se. Esmeralagem. Outro temos um o-mega-3. O uncomfortable Can codes. O helps. 效 g invitation. Então,retilcina eidrům gênh Atântor se convivir o 있고, ele perezação por bifur. Falou. 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 Falou! Falou. 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 E aí você pode fazer o seu corpo para fazer uma doença Ok? Então, Vê a命 C Vê a命 C e Omega 3 Vê a命 C, você pode ter O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? Pode ser que você tenha um pouco de água Não pode ser muito forte Pode ser um que é o-o-ln É só que é um pouco de água Não é um pouco de água Eu sou um vida de água Eu não sou um pouco de água Não é um pouco de água Porque eu uso de alimentos. Eu quero que vocês possam usar alimentos para治ar os alimentos, não em usar os alimentos, para治ar os alimentos. Ok, então, vocês vão usar o quão e dêem, ou então vocês podem usar os alimentos, existem os alimentos, mas todos os alimentos têm vitamina C, mas a alta e alta, é a alta e alta, a alta e alta, é a alta e alta, é a alta e alta e alta, E o segundo ponto, você precisa comer açúcar, a gente pode fazer a pésar a pésar, a pésar a pésar a pésar, 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 ok? A pésar a pésar, tá? tudo é que? ok.. o o o chão tá? tá! tá! E, como se chama dentro da visão? Para um olhar, um olhar como realmente. Se você quer ver com a luz do óleo da luz, você quer ver o olho do seuuju emca, você não quer ver com o melhão, na vez ele nos presta um você não quer que fique com o melhão harmadinho. Você que não quer ver, é isso assim. Se você quer, se você quer, a gente vai ver com a luz do outro ano, você é uma maneira diferente para fazer a luz do que é. Você precisa também de ver com o melhão armadinho. E quando você não tem que ele, ele vai para ele Ele vai para ele, ele vai para ele Ele vai para ele Ok? E isso é o mais importante Vocês vão voltar Vocês vão com vocês Agora, o mundo mais importante O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Não é só o que é o que é o que é E quando você está em車, Vão quando você está em車, Você está em車, não tem que não tem mais atenção Então, o que é o que é o mundo mais importante O que é o mundo mais importante O que é o nosso trabalho é o companheiro de japan Eu tenho um amigo Ele gostaria de dormir Ele gostaria de dormir E quando ele nada e dormir Ele vai para ir a bateria Ele vai para ir a bateria Ele vai para ir a bateria Ele é como uma pessoa? ele é um pessoal de contato Então se você pega algo Você não sabe se você finalmente se teve um tipo de coronavírus ou se cimente Então, correndo, ele vai imporpor Tanto que ele poderia sair Uma coisa que se transformou Trata de contato é uma coisa sem ter doença Você verá que é uma coisa sem estar Ok? A coronavírus é o que é importante Existe um pesado naquele ano Que vai responder para nós Em todos os dias o que é importante É o que é o coronavírus Em todo mundo já que todos os senhores têm um um dos anos 50% de pessoas estão sendo por causa do caso de um dos anos eu tenho um dos anos que é um dos anos um dos anos o caso é que o caso de um dos anos é para você para você falar para você falar para você fazer um dos anos talvez você tenha sido um dos anos mas o caso o caso é que o caso é para você não pode voltar para você E aí, eu vou te ver aqui Eu vou te ver aqui Aqui eu vou te ver aqui Então, eu vou te ver aqui Ok, como se você for a vida E se mantém Poxa e mais forte Isso é simples Não tem um tipo de coisa Não tem um tipo de coisa Não tem um tipo de coisa Não tem um tipo de cara Quando você tem um tipo de coisa Você vai ter um tipo de coisa Vê o que é a fluidez? Depois eu vou falar sobre tudo fluidez é o que a gente gosta de coisa É a única coisa de tipo Então, a pessoa precisa sempre mais fortalece Aku Seja muito saudável Dá para que se ganasse Vamos lá Vamos ver isso aqui Vamos ver o que o Eugia-Qua Esse Eugia-Qua-Qua Em古ça-Quaoa há muito tempo Em 2004 Porque em てu uma equidade marcada em Brasil em torcida Há uma equipe görem de deus, ele conseguiu muitas vezes Porque ele é o king of omega 3 OMEGA 3, porque oito, 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 oito. Oito, a equipe conheci-se-se, Oito, oito, a equipe conhece-se-se já não é que não sabemos Compensamos com a equipe com a equipe E aí um pouquinho é Secondo, em 20 anos, João existe um plano de regardece. Como é? Nunca eu tenho aquilo. Ninguém é só нужно criar uma al cleaning e curte. Então vamos enf existed emangs a água Eight horas da vida, nós temos açúcar para cuidar do distinguir a boil. Isso é um processo, não pode ser mais 3 minutos. A gente vai fazer o processo de 3 minutos. Por que isso? Porque ele vai ser mais saudável. Ok? O que é? 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 Eu vim para vender comida e comer algo. O que é? O que é o baixo? O que é? Ombra 36. Ombra 36. Ombra 36. Ombra 36. Ombra 36. Ombra 37. Ombra 36. Ombra 36. E aqui é o nosso proprietário, Mr. Melvin Wong. Ele também é um juízo de Singapore. Eu não sei o que aí tem que lidar com o povo? Ele disse que ele faz o nosso caminho. Ele disse que ele diz o nosso caminho da Patrícia. Ele disse que ele disse que ele está fazendo o caminho. Ele diz que ele tem que se fazer. Ele disse que o povo. O povo já sabia que esse negócio do nosso corpo muito bem. Por que não queria compartilhar com vocês? Omecação tem que ajuda a helping Não é que condições do nosso corpo e as magas do nosso corpo Dá para a gente lutar Com o seu corpo Enquanto no seu corpo luta do seu corpo Não se despertou a vida Então, para quem morrer O bem? Pra quem sabe. Com a pessoal quanto a gente vai ver Como representar Ok? Depois de ser um sobre o meu endez O GRS O que é que você está dizendo Ele diz que o serviço é a segurança e segurança. Ok? Vou dizer isso. Isso é o Brasil do Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. Ok? O Brasil é o Brasil. 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 Em cada empresa envia a SKS Ficora de SGS Ficora de SGS Ficora de SGS og as vezes são publicadas Uma vez do que nos encontrar uma vez com os lugares do que você se envia em YouTube Olhar contra todos os lugares do que você também envia sua mão Olhar tudo isso é o nosso princípio da Fellowship Ficora de SGS Ficora de SGS Ficora de SGS Ficora de SGS Ficora das SGS Ficora de SGS Ficora de SGS Ficora de SGS Ficora de SGS Ficora Outro Nesse A Alar O Alar Nós simulates em fazerquestas que no Rádio é melhor ficar um nada Então, para que o Nacau ser mais bonito para que, essas camadas nos informações E aí, nós vamos lá vermos, e o que você vai ver, vamos vermos com os seus alunos. Vamos vermos com eles. Então vamos vermos. Vamos vermos. Então, vamos vermos. Então, para os 18 anos, vocês podem fazer o primeiro dia em 1 minuto, que é o primeiro dia. Vocês precisam ter o tempo, não tem problema. Mas, em different idade, você pode ser com você, você vai ter um tipo de queim sozinha de produção, e isso aí夏 desta família, não está só de não comer, mas, podemos ter uma forma de desligar, se Hydre-se tiver alguma dificuldade, e quando você vai ficar mais chorrendo, você vai ter esse tipo de desligar, E então você vai ter um tipo de deslizinho, faz dois meses com eles, e eles não pode ter nenhum tipoço de deslizinho de deslizinho, ainda não pode ter nenhum tipo de deslizinho de deslizinho, e quando você vai ter nenhum tipo de deslizinho, ou ruim, Acho que é um bom para dar o tempo qual a comida é forte. E entãoation status especialmente para consumir o bom? Nãoolinja a gente que pode dar 1ml ou 2ml E isso é uma coisa que a gente precisa. Ok. Então o primeiro jeito é o melhor é que você pode usar de yeses. Para não ver quem é a comida, pode usar o salas, não problema no salas, pode usar o salas novas não tem problema, não tem problema só não precisa ser mais sobre 70度 não precisa ser mais sobre 70度 não precisa ser bom só para dar um bom líquido não é isso ok, eu quero ajudar o fogo com o café com o café e o café com o café eu quero ajudar vocês não tem problema só para evitar que ele tenha problema ou carpeza mudançado fflada com gente. Vocês destacam isso. Vocês sabem da tea, uma verdadeira esbeIT ERN PÁCIO Noderto, Voice é Phillда. Noderto, Se destacam do ces adjustment. O que é 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 o Então é muito bom, muito bom. E um pouco mais pouco, então você pode ter planning. Mais tudo mais bom. E com as coisas de trâns. E tempo de trâns. – Exª coisa mais difícil. O que a coisa é... A coisa de ar... A coisa com as empresas não vai ter emango. É isso que o produto vai ser pesado com você... Algumas empresas não vendem, não vendem, mas ainda não vendem, mas ainda não vendem. E a última coisa, é o nosso único lugar, é o nosso país, o nosso país, o que você tem, 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 Os dois são rausquistas, a resta de petróleo não vendem esse dinheiro, mas ele não é um dinheiro. E tal, o que você tem, o que o que você tem, o que você tem, é muito grande absurdo, ele não é um dinheiro para nós. Mas quando o que você tem, o que você tem, o que você tem o dinheiro. E aí Bem, é nosso que eu vou pegar Ok, Panamá, partilhá Então, são várias reviews Foi o seguinte houve um cara Esse cara foi como este Ficou upon a mão de at MTK Aqui é o meu nome O meu nome, não está na mão de plantar Agora ele vai para o seu fundo Não, mas esse é o Brasil. É o Brasil. É o Brasil para nós. Sim, temos. Sim, aqui é o Brasil. Não, tá? Tem que ir para nós, então? É? Sim, aqui é o Brasil. É o Brasil que temos aqui. É o Brasil que também tem. E o Brasil é o Brasil. Tem que ficar bem. Então a gente tem um problema de vergonha, tem um problema de vergonha, tem um problema, tem um problema de vergonha, tem um problema de vergonha. Bom, então a gente vai usar uma coisa para fazer um experimento, eu fui em Hong Kong no meu dia em Hong Kong. Mas eu sou um aliança, eu não sei, mas eu sei que eu não sei. Então eu tenho um corpo de vergonha. Agora eu sou um tempo de vergonha, Ou sozinha de um médico, cerca de 500 dias Não, então eu musico para o dinheiro E trouble! Eu ainda tem o DHA3T, E tem o cérebro, emiverar Vitamin C, E COMPLEX para ser tranquilo quanto? De fato, eu vou para o quanto? O tempo nas muas de ingredientes com a alimentação, Eu não vou para o alimento, Eu estou vendo que eu muito f Katie Eu vei em Lee, um alimento de comida em temos um alimento de comida em E quando eu comeces, eu não vou para o alimento Porque eu comecei muito de água, você viu? É um bom de água. Então, ela vai se sentir secundante. Na época, eu sou assim. Eu não sou mais um pouco. Mas, quando eu voltei para o Brasil, eu tenho um carro, eu não tenho tempo. Eu não precisava fazer tantas coisas. Eu não tenho tempo. Eu estou em Japão. Eu tenho 20 mil de água. Eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. que vez em um pouco pouco, não é um urtec nada a gente faz mais um pouco mas a gente vai ter mais tempo Então, mas aimento a quantidade de tipos daqui e pouco não mudou muito estava novamente foi a primeira vez que a gente veio Eu já fiz um pouco é o tipo eu era um pouco familiar quando eu fiz um trabalho eu fiz um homem que era um homem Ok? Então, para que as pessoas que não estão entendendo, eu coloco um pouco mais rápido. É assimilante. Ok? Agora... Eu acho que é um peso. Mas... No ano passado, eu vou comer um pouco. Mas... Eu vou comer antes, é um pouco mais difícil. Eu vou comer um pouco. Então, eu vou comer um pouco. Agora, eu vou comer um pouco. Outro music Eu vou comer um pouco mais um pouco mais приготовida. customize um pouco mais 옛 tentang, E assim? Tens, você justamente precisa ser f mais mais sem 197 horas. Um pronto. schneller fazer algumas vezes. Em regions. E o que é isso? Quem tem? Tem gente que não tem? Vocês sabem o que é? Dizem que é para asapar chão Sim, tem que é para asapar chão Sim, tem que é para asapar chão Não tem que lembro Então vamos lá para vocês O que é o que é a diferença? O que é a diferença? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? é o ím加 dômes, e o fervório, e o fervório, como os dois dizer. Vamos lá, um milho da bisopho, é o milho da bisopho, e a marinha do queira, a mania é sempre um milho, e esse milho da bisopho, vai ser queira a tDeva ser. O que se você tiver que eu? O que é que se está se em4? O que é que é que está se está na political, porque existem muitos debates. Então, alguns comemãos se não tem o que ele, eles vão precisar ir à Áita. E não se não se dizem com cadernos de glória, mas se dizemão com a selvação. Porque o consumidor é bastante comum, pois o nosso tempo está em uma linha que se perca em volta. A selvaidade com a selvação de glória, você se precisa em qual a dualidade de glória. Essa coisa, é um trigo Abre um pouco de meio Abre um brilha, é extensão,« E a distribuição de meio brilha, Abre um brilha de 3,000,000 litros E aço de ceboche, e agorda d'água Colocaba com a produção de abrilha Ok? Vamos lá, vamos lá, o que é o trigo? E aí tem uma coisa de ti. Aí eu fala a pessoa que se senta e ti, se senta e eu, e aí a pessoa que se senta e eu, que se senta e eu. E aí você fala quem tem uma máis e eu. Deixa eu falar vocês. Então, a pessoa que fala que é o que é o siаете. O que é que eu quero falaruan e eu o que é a biologia. Aqui tem um vídeo para vocês. Free radicals are molecules which have undergone changes, making them highly unstable. This cartoon illustrates a stable molecule. The two wheels on this cartoon molecule represent electrons spinning around the outermost part of the molecule. A molecule with all of its electrons in pairs is stable. However, if the molecule loses an electron, it becomes unstable. This molecule is now a free radical. It is so unstable that it will spin around until it collides with some other molecule, causing damage in the process. Okay. Hello. Ah,不好意思啊. This one, I don't know, it doesn't matter. This is very simple to introduce. I have a picture here to tell you what it is about. Okay. This one, do you know? This one is called CHOM, carbon-hydrogen-oxidon-mysol. This one is just not driven. Okay? Each of you have these dichotDonate allồn-bits, devices, other电子, such a sulfur. These two, influence. These two, Fate, and this one are titled, These two meanings of PCOS Mas a pessoa se derrubar e depois deados de rastreios Ok? Então, a pessoa se derrubar e depois de derrubar Isso possui um problema Isso significa um problema Vamos ver a próxima A pessoa se vê em 3 anos A pessoa se derrubar e depois de um problema Ela vai ter um problema Ela vai se derrubar e no mundo Ela vai se derrubar, ou não Ela vai se derrubar e não se derrubar e então então os handhelds um quadro 2, 2 vai ser muito constant. Então o WWII é como um superman somente atendo com os colores teltos, um bom processo ele vai dizer, mas cosente Você já vai... Vem, 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 vem Ok? Isso é o desfile de Jesus, Isso é o desfile de Jesus O do nosso trabalho Ok? Então, essas problemas são muito mais importantes Não há mais no meio da vida São as pessoas de Jesus São as pessoas têm interesse E não há mais sim... Tem muito é que tem problemas E tem muito deFlame mas gerente em combinou A forma de ter perdimento e a forma de ter focus Vamos lá, continuando O que é isso? Isso? É a forma de ser, tipo, as faceiras, ou seja, ou seja, TNN, ou seja, é o segundo, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, Deuola, 抗氧化劑. Ok? Então, podemos 消除 que é assim. Ok? Ok? ORAC 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 7,2000 milos de 1,000 milica. Isso de alto. Nós não podemos comendo para lidar. Agora a gente tem menos podium de 1,500 mil doze. Açai berri, é 3,000 mil dajeto. E você vai ter que a gente comendo açaí berri, você vai ter que o poder do quê. Então, nós vamos ter difícil. É a primeira vez que temos do ômega 369. A segunda vez que temos que ser o poder que estamos fazendo. É a terceira. É o que é o dia 6,9 mil mukha de 1,5 milho de 1 milho. É a terceira planta que está rindo de 1 milho. Ok? E aí? Ais? E aí? Um.. 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 Margarine, os maiores são pouco mal. Eles não informationavam, as pessoas vão dizer que continua a se cuidar. É isso que eles também vão ser gerada de oxígenas, Margarine não é bom, eles vão ser gerados. Esse é gerada de oxígena mesmo. Você pode fazer uma previsão o ciclo de oxígena, ou seja, é um ciclo de oxígeno. Esse consumo de efficácia é usando sinto, os moroninhos de oxígeno, para ela para a viver de oxígena. E ainda tem que bloquear o animal do domino O animal pode se mantar os animais a existência principal do domino É assim Aqui é um propósito de antemânia É o nosso imálogo Esse é o nosso patrimônio É a Existem dos se cadastros Não adicionais 什么是骨尾素? 骨尾素 它有抗氧化的功效 你们看 肌肉 组织 贴金 那克风靡失衡 什么叫做 你们看到这么多奇奇怪怪 你们听不懂 没有关係! 我只能跟你们这么说 骨尾素主要有2个很大很大的功效 他很大功效就可以帮助其他奇奇怪怪的小兵 第一呢 它是抗氧化 E segundo, ele é para ajudar a se torcer de hormônio A criança é muito importante Ok? Ok? E aí, eu vou te dizer Omega-3 é para omega-6 para omega-6 para omega-6 Omega-6 para omega-6 é muito importante César com os céus e os céus são muito importantes E a gente também pode ajudar a se torcer de hormônio E a gente pode ajudar a se torcer de hormônio E a gente pode ajudar a se torcer de hormônio Ok? E a gente pode ajudar a se torcer de hormônio E a gente pode ajudar a se torcer de hormônio E numaertaina de hormônio 22000 ou 20000 ou 20000 ou 9001 25000 ou 60000 é slash de hormônio D bulletproof industrial Ok? E antes do de hormônio Então, para a gente dizer, se você tiver uma equipe, tem que ter impacto? Eu, eu, me soltei, o diabetes é muito bom, que é muito mais fácil de respirar. Eu antes de ir para o Sonar, não posso ter um fome. Mas, agora de repente, não posso ter um fome. Tão calor de casos, eu não posso ter um fome. O que é um fome de ficar aqui. Ok? Agora, estou com medo de estar muito mais fácil de respirar. Do que é um fome de ficar muito bom. Vai ser mais importante A questão da OIAC E é um nível de proteção Devemos ter um nível de proteção Tempo de proteção E um nível de proteção E um nível de proteção Eu não me lembro de dizer Mas isso é um nível de proteção Isso é um nível de proteção Eu vou tirar aqui, vou tirar aqui. Eu vou te dizer aqui. Como vocês disseram, aqui é um gelo, certo? A gente vai fazer um gelo, e o que pode ser um gelo, ou a quente, ou o que a gente vai ter um gelo, não é um gelo de gelo, é um gelo de gelo de gelo de gelo de gelo. É isso que a gente vai ver com isso, é que vai ser um gelo de gelo de gelo. E aí, ele é muito inteligente de gelo. Por isso, por isso, você pode não permitir que o LDL se transforme. Se não se transforme, ele não vai ser um problema. Ele é o outro elemento. É o elemento elemento. Eu vou fazer isso. O LDL é um problema. Ele é um problema. Quando ele se transforme, ele vai ser um problema. Ele vai ser um problema. Ok? Nós precisamos fazer um problema. Ele vai permitir que o LDL se transforme. Agora, se deixar laisser阻止 LDL formar, o LDL não vai ser tão isolado. Ele vai ser um problema. Ele vaiicated deserlointerpretar sangro. Pode motormente fazer? Mas dezesseСm możlière. Ok? Um conhecimento é um problema. Existem de belongs içinde. E Pirate-L bem no formạchック jeżeli foi auxilugado. C Fire-Lure��. hti sustos prefere!" Ele, esta pesada é uma demais estrutura chamada dearspação. Questas foram ocupadas por os grandes��ными existentes. L alter minerals quisesou em um humano. Isso é muito difícil, mas mais que sem errar frágil, a gente torna muito ser um pouco mais forte, quando a gente vai precisar agir as CO2, e a sua amostra frágil mulheres, porque as amostra frágil, phém, mas com isso secoso, a próxima hora que a gente vai ser linda frágil, e o verde, mas às vezes, mais que não se torna frágil Se não se torna tão lenta, ele vai ficar bem bem Isso é o meu senhor que eu quero dizer Muito obrigado Muito obrigado Ok E aí E aí E aí E aí Ainda que as pessoas têm que achar, é americiano, é um produto de um petróleo. É a oução que é a carne de açúcar. Mas nós não foi ser muito mais difícil. Pra vocês, deixar vocês. Nesse jeito, é um produto de pesquisa. a nossa empresa se desenvolveu de dois anos a cada um. São dois anos. Qu割am dois times mais a cada um. Um pouco de duas pessoas, já foram descido para estimar. O que eu gosto de descer e de mais a das crianças. Tô. Se a gente tem que encercar. Então, para o tratamento, você pode comer a nossa situação? Não pode comerse, não pode comerse isso mais tarde no suficiente. Déram que gosta de terorfose, que pode comer. Para ver se não pode comer se apagando o que você tem que comer nos 항상. E não pode comer em fratífero. Se você pode comer em fratíferas com o brownie. Você pode encontrar o produto de Coimbra? Ok? Você pode ter uma coisa que você tem. Não pode ser por si. Vocês podem ter. Se você tiver, né? Não pode ter. Ok? Você diz que em pelo sistema verde não pode ter? Fiz. Para ser que você tenha. Ok? Com você ter esse produto que você tenha. Apenas é um grupo. Então é um grupo para se tratar na plenação. Não pode, não podemos. É um grupo para se tratar em interesse. E um grupo para se tratar. Ok, essa é uma forma de melhorar. Um grupo para sustentar. O que você tem onde portanto, Superarela com um grupo para a família. O tipo de coisa com um grupo para já para você falar. Essa é uma coisa mais importante. Ele é o palco de origem. Ele é um grupo de gás. Por causa... O que é um tipo? A primeira fase que tem a ser um tipo de coragem... h H H E H A coisa que tem a ser um tipo de coragem. H Vamos dividir com o coragem. Em vez de ter, como ela é seu coragem é? A coisa que tem que saber se tem no coragem é minha vida. Em vez de ter um certo. Em vez de ter um certo, eu preciso trabalhar e uma criação. Então, eles devem saber de que eles conhecem. Porque as crianças, eles já sabem que eles conhecem o tipo de criança. Eles nunca mais comem. Não tem mais de comer. Não tem mais de comer. Então, vamos lá. Vamos ver se em algum problema. Vamos falar sobre isso. Vamos ler. Então, vamos para uma questão. Balanced. Omega-3 é muito maior, e omega-3 é muito maior, e omega-3 e omega-3 é muito maior, e que a gente tem que embaixo, e omega-3 é muito maior, e muito maior, e omega-3 é concentrado. e os livros de vida, veículo 40, mais no polluto E ferramenta e tudo o produto E emergente o benefício dos mais diferentes Cante aqui o primeiro a gente já estava assistindo Já está assistindo o uso dos carros de água Eu desejo que Kato com a saudade de água O primeiro a eu de água Juntos après o uso da água E não recomendo o uso da água Nós estamos às vezes com a DRC, porque é o gelato de água. No gelato, nós vamos adorar com o gelato de água, porque é muito mais forte. Quando comemos a gelato gelato, por que a balanta de água ainda vai aproveitar o gelato do gelato de água. No gelato de água. Depois disso. No gelato de água, vamos à sair do gelato. Quando você não sabe que profissional, eu não sei se o seu corpo se合ar. Você pode dar um dia chefe valantão, já que um dia, você sabe que vem. Não tem uma vez que eu não sei. Mas você pode usar essa positional? É sim, se você pode usar a forma, se você não tem um lidante doе. Sempre tem que subir mais nada de noção. Você pode fazer uma primeira etapa de noção, talão, 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 talão. É assim que isso é um dia. Então, isto é o primeiro dia. Então é o seu diazinho. Estamos fazendo a segunda etapa de noção. Então é o segundo dia de noção. O segundo dia foi o meu time por dia. É o meu time com a diversificação, e a gente vai visitar a China. A China tem um pouco de água. A China tem um pouco de água. A China tem um pouco de água. E a China tem um pouco de água. Aqui é a China tem um pouco de água. Todos os dias, todos os dias. Então, a gente vai dar um pouco. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem perguntar. Obrigada.